Eu tive uma descoberta nova na minha vida de vegano. E eu gostaria até de dividir com as pessoas que estão ouvindo, porque é bem legal. Eu estava, assim que a gente voltou da Bienal, o Gui e o Guizinho estavam falando sobre feminismo, né? É uma coisa que a gente fala demais, a gente está vivendo muito sobre isso. As pessoas levantando as bandeiras, falando sobre LGBTQIA+, falando sobre tudo, né? Sobre todas as coisas que envolvem o mundo todo, todos os preconceitos, discriminação e tal que existe. E as pessoas falam muito que a mulher sempre foi colocada de lado. E aí veio a coisa da alimentação, que o homem é tido como um cara viril, forte, quando ele pegava aquela carne com o dedo. Inclusive os comerciais lá fora sempre foram assim, aqueles caras texanos, botando o churrasco. Por exemplo, agora falando isso, me lembro dos gaúchos, que sempre, né? Aquela coisa de pegar o cavalo no laço e tal. E aí vem nessa coisa de a mulher querendo derrubar todo esse mito, essa coisa de que o homem, que a mulher quer ser igual ao homem, não quer colocar. Mas as pessoas que falam que são feministas, elas fazem uma coisa muito ruim com a vaca, né? Que seria a mulher, o lado maternal do nosso mundo não vegano aí, que a gente levanta logo, quando a gente pensa logo numa carne, a gente pensa no boi e pensa na vaca. Então a mulher teria assim, tipo assim, todo mundo que fala, eu sou feminista, mas vai ali, come uma vaca, toma leite, come queijo, come manteiga. Aí esquece que aquela vaca que foi estuprada, tiraram o bebezinho dela, e é o leite que era pro bebê, é o que a mulher tá tomando, e que depois vira o manteiga ou queijo, e que depois, quando não serve pra nada, vira um pedaço de carne que essa mulher também come. Tinha o bebê dela, né? Então quer dizer, vamos dizer uma coisa, como é que a pessoa pode dizer que ela é feminista, levantando os direitos da mulher, se no mundo animal, todos nós pertencemos ao mundo animal, obviamente, todos nós somos terráqueos, obviamente, não pensa nisso daí, só quer pensar no lado dela, sem pensar num todo, num geral. Eu achei isso bastante interessante, eu descobri isso ontem e fiquei pensando assim, é óbvio que as pessoas vão dizer, ah, ela tá misturando bicho com a gente, e cadê a cadeia alimentar, e cadê o que Deus fala, que os bichos foram feitos pra gente, aquelas coisas todas que a gente já sabe que não existe, cadê a alimentar, a gente já sabe que Deus não falou nada disso, a gente já sabe um monte de coisa, mas as pessoas vão querer levantar isso e vão dizer, sou feminista sim, e como meu churrasquinho, como minha vaquinha, tomo meu leitinho, e eu fiquei pensando, caramba, como a gente tem coisa pra aprender ainda, pra pensar, que me fez eu pensar, ficar dizendo, nossa, canso de ver mulheres levantando a bandeira de outras fêmeas, de outras mulheres, e essa fêmea, em especial, é que sofre, vamos dizer assim, é discriminada e sofre tanta dor, desde que nasceu, né? Porque os bois são mortos ou separados, e as fêmeas vão pra serem leiteiras, pra depois tirarem seus filhinhos, pra depois virarem tudo isso que eu acabei de falar. Que esquisito isso tudo, né? Fiquei pensando isso. Queria só dividir com vocês aqui, que foi mais um descobrimento meu ontem pra cá. Falei, cara, como a gente, quanto mais a gente diz que gosta de bicho, e faz o que com esses animais, né? Qual é a diferença pra mim, de uma vaquinha mimi que me acompanhava, que me beijava, da Doralice que tá aqui no meu colo? O tamanho, talvez, o tamanho do cocô, talvez, né? Mas é isso só, né? Olha, outra manchete que vai sair, né? Xuxa fala do tamanho do cocô, pra defender o veganismo. Ou não, ou não, fala que a mulher é igual uma vaca, comparando a mulher com a vaca. Gente, jornalistas, por favor, vamos fazer algo com boa fé. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho